E aí pessoal do Zubank, aqui é o Arthur. Hoje a gente vai jogar um joguinho chamado Bricks and Balls junto com o meu pai. Isso aí, uma sugestão de game de Android que eu catei por aí, apareceu nos anúncios do Facebook. Vou jogar, vamos gravar então. A gente já fez uma fasezinha teste aqui pra ver como era o jogo, ele mandou a gente fazer e a gente obedeceu. Vamos direto pra fase 2 agora pra vocês verem como é que é o joguinho. Qual é a moral do jogo? Não sei. Quem já jogou aqueles... Ah, cuidado na primeira tacada. Quem já jogou sidepocket, aqueles jogos de sinuca do Mega Drive, do Super Nintendo, sabe como é que é. Tu direciona a bolinha e tem que lançar. Aqui no caso, ó, cada quadradinho, cada batidinha que dá, ó, diminui a vida, vamos dizer assim, do quadradinho. Então, tem que fazer... Ele vai descendo, tal qual o jogo de Tetris, né, as pedrinhas vão descendo. A gente tem que eliminar essas pedrinhas antes dela bater no chão. Ó, por exemplo, aquela mais abaixo ali, ó. Nossa senhora, errou tudo. Deixa eu jogar uma vez. Ó, essa aqui, pessoal, a do meio ali tem 10 de vida. Então, a gente tem que fazer uma jogadinha que ela bata 10 vezes ali. Essa aqui, ó, tem 27 de vida. Então, eu vou tentar fazer alguma jogadinha aqui que alguma coisa que quique em alguma coisa. Ó, já tiramos um pouquinho daquela vida. Aquela de 27 já foi. Nossa, deu uma sacadinha boa ali. Ah, droga. Ó, mas temos uma peça de 26 e uma peça de 1. Mira pra cair na de 26 bastante. Aí, porque a de 1 é um toque e já foi. Aí, show de bola. 8, 9, 9, 2, 2, 2. Ah, foi! Aquela de 1 desviou. Tamo bem, tamo bem, pessoal. Vai lá, mete... Vai direto nela. Mira direto nela. Não tem erro. Não, direto nela. Ah, tá. Isso, headshot. Já era, pessoal. Conseguimos. Agora vou gastando as bolinhas aí, só pra gente ler. São 55 bolinhas, 60 bolinhas. Duas estrelas. Tá bom, tá bom. Passa reto. Isso, agora fase 3. Agora eu começo. Eu começo que começou aquela. Eu vou tentar jogar direto no meio aqui, só que mais pro ladinho um pouquinho. Vamos ver o que que sai. Nossa, que cagada que eu fiz. Ah, tá bom. Deu uma limpa... Ó, aquela ali podia ter rendido um pouquinho mais. Tá. Estraguei o meio. Agora o Arthur vai dar aquela... Pelo que eu entendi... Nossa, tá voltando tudo. Tá bom. Quer dizer, bom ou não tá? Mas tá bom. Pelo que eu entendi, a gente tem algum tipo de especial, ó. Eu não sei o que quer dizer isso aqui. Vamos ver? Não. Não fez nada? Deu tipo um estouro. Tá. Aqui, ele aumenta duas vezes. Ó, acredita? Vamos ver. Ó, acho que vai aumentar o meu poder em duas vezes, será? Vamos ver. Ah, eu acho que cada batida vale dois, ó. Nossa. Ó, foi uma boa jogada, hein? Ah, tem um monte... Pera aí, deixa aqui ele lá bater. Olha ali! Ah! Ah! Só cinco! Ô, boa esse especialzinho, hein? Claro, a gente usou agora no início, porque a gente tá tentando aprender, né? Que bom! Na próxima... Aí, beleza. Bate aí. Três estrelas. Agora, no próximo cenário, vamos ver o que é aqueles outros especialzinhos, né? Os especialzinhos diferentes. Beleza. Manda bala. Sempre a propagandinha. Ó, clica naquele... Nesse aqui que tem dois ainda no meio. Não, tá, pode ser isso aí. Isso aí parece ser um vetorzinho. Alguma coisa. Ah, acho que é o caminho. Clica nessa... Bom, mira nesse bagulhete aí mesmo. Vamos ver o que ele faz. Olha ali, catona. Só pelo menos que a gente desperdiçou um tiro, porque tem muito foca a mão. Ah, droga. Se pegasse mais... Deixa eu ver um aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui a gente não viu ainda. Ah, ele elimina uma linha inteira. Ó, mas o laser tá ali ainda, ó. Vamos ver. Ah, sério que eu errei o laser? Ah, acertei. Tá bom. Podia acertar aquele outro laser, né? Ainda bem. Ia ser muita sorte. Acertou. Tá bom. Ah! Tá bom, tá bom, tá bom. Aquele canto lá tá muito poderoso. Vamos ver aqui, eu tenho a última ajuda. Vamos ver o que que faz aquela... Ah, já clicou. Bota bem no cantinho. Bem no cantinho. Mais, mais... Aí. Música Aí, beleza pessoal, olha só, o Arthur fez uma jogadinha boa, eliminou ali, eliminou 3, show, agora vamos ver o que é aquela última ajuda, que ele fica naquele quadradinho, vamos ver o que ele faz, acho que é tipo um chãozinho, é pra não cair, ah beleza, mira nesse 26 do meio aqui ó, esse aqui ó, aqui ó, mais pro lado, aí mira nele, se aquele chão é chão mesmo, ah beleza, ah sério? Ah droga, volta pro chãozinho, não, caiu tudo longe, mas o que que tem aqui? Tá, não é 55 mais 5 é a quantidade de bola, deixa eu ver aqui, gente não pode desperdiçar? É, o que que eu vou fazer aqui, ah peraí, deixa eu ver se eu consigo acertar ali, beleza, aí show, tá bom, não é lá aquela jogadinha, mas já deu pra vinte ser, é verdade, mais duas estrelas, já usamos as ajudas né, vamos pesquisando, ó se tu conseguia atirar lá naquele cantinho ó, de repente dá pra fazer uma jogadinha bem violenta, aí, ah droga, isso, isso que ele tinha que fazer, agora sim, essa jogada do Arthur foi fera, conseguiu liberar quase metade do cenário ó, as bolinhas tão quicando ainda, deixa aí, deixa aí que, nossa, essa jogada foi boa, ah, bem boa mesmo, agora tenta fazer do outro lado, mira do outro lado lá, isso, boa, ai ai, o ruim é quando elas voltam, beleza, deixa aí, deixa aí, tamo indo bem, show, deixa eu jogar uma? Não, não, ó, toca aqui daí ela vai cair aqui, aonde? Ó, toca, ó, vamos ver, vamos ver, ah droga, nossa, joguei tudo fora as bolinhas, vai tu, vai tu, vai tu, vai tu, ó cuidado, lá naquele cantinho tem uma de vinte e cinco ainda, vai demorar pra, vai demorar pra ela morrer, não, vai morrer tudo, ah Arthur foi esperto, ele jogou, sacrificou umas bolinhas, mas foi, ah, essa de um aí não, ela vai ter que ficar pro final, pra gente não desperdiçar a bolinha, nossa, tá, deixa eu jogar uma aqui, é que eu tentei, tipo, que, tá, e se eu, se eu fizer isso aqui? Nada, aqui ó, pra usar essa explosão de novo, ó, eu gasto sem, gemas, bagulhetes, gemas, tá, vamos ver, morreu tudo, bom, vamos lá, dois, ah, peraí, vamos ver se a gente dá sorte, vamos ver se a gente dá sorte, tem que cair nesse dez, cai, 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 dai, passamos de fase, bate aí, três estrelas, mas, se o pessoal quiser mais videozinho desses, o que tem que fazer? Deixa seu like e se inscreve no canal, isso é muito importante, dá aquela força, se você curtiu, ah, joguinho bacana, segue, a gente vai lá, segue numa boa, ah, não curti, bora pra outra, a gente vai lá e bora pra outra, tem sugestão de jogo, seja de Android, de Mega, de Master, de Super Nintendo, de Nintendinho, de Playstation 1, de Nintendo 64, de Game Boy Color Advance ou só o Game Boy, manda nos comentários, muito importante vocês participarem e tchau! Tchau!